e de um vídeo ou uma fotografia. A grande reportagem desta noite é de facto sobre um dos poucos setores que combate a crise. As receitas do turismo aumentaram 5% no espaço de um ano e são um sinal de como a atividade turística continua a ser um diamante por aproveitar por completo. O repórter TVI de hoje recolhe algumas histórias de sucesso de quem decidiu apostar em ideias diferentes e está satisfeito com o negócio. A reportagem dá a ideia, no entanto, que há ainda muito por explorar. Nove e meia da manhã. Barragem do Alquevá. É muito melhor assim. Vá ver, em vez de estarmos no bar, fomos a mesa onde quisermos. Se quisermos, podemos ir para a terra. Demos um bocado almoço onde queremos, que é melhor. Hoje, o pequeno almoço é no Cais de Monsarás. Pela segunda vez, este grupo de primos escolhe o Alquevá para um fim de semana diferente, em família. É sempre diferente. Um barco é sempre uma vida diferente. Vida de barco. Temos que ser um bocado jeitoso para conseguir fazer estas tarefas num espaço tão pequeno, mas tudo se devolve. Problema resolvido. É hora de zarpar. Ao leme, o primo Bruno. Basicamente, temos só controlar o GPS, temos a rota, temos o sonar que nos dá a profundidade e os objetos que se vão a aproximar no raio de 40 metros. E é perfeitamente simples. É um volante. Não tem a resposta de ter um carro, mas é muito simples. Não é preciso ser marinheiro? Não. Não é. É. Eu muito menos. Eu mal sei nadar, portanto... É porque eu fiz limão. Ai, eu fiz limão há de voltar. Num dia de sol. Fiz limão há de voltar. Eduardo Lucas também não é marinheiro, mas foram os barcos que o fizeram deixar para trás 16 anos de ensino universitário. Foi uma aposta ganha. Foi uma aposta ganha, se bem que temos que considerar que o início do nosso projeto, a forma como ele estava a evoluir, não fosse esta crise, teríamos tido aquilo que nós esperávamos. Portanto, uma evolução muito rápida e, neste momento, estávamos muito melhor do que aquilo que estamos agora, sem dúvida. Hoje, a Mieira Marina conta com 15 barcos casa e 3 barcos de cruzeiro. Emprega 22 pessoas, todas da região. O negócio arrancou há cerca de 8 anos, com um investimento de 4 milhões e meio de euros. Tudo capitais privados. O potencial, ainda em bruto, do Alqueva, gritava por uma aposta no turismo. O maior lago artificial da Europa, 250 quilómetros quadrados, está no Alentejo, com o clima que nós sabemos que o Alentejo tem. Enfim, uma série de vertentes que nos levaram a pensar que o turismo era uma das que se podia explorar e que o barco casa seria uma boa forma de mostrar este Alqueva, estas populações ribeirinhas e a natureza, as ilhas, tudo o que envolve o grande lago. Vamos até Mourão. Ó bem, até já. O barco de casa, por de facto, são fantásticos. Temos condições ótimas, super confortáveis. Temos todas as condições. Está tudo balizado. Temos os mapas. O barco não tem qualquer tipo de dificuldade. Mesmo para quem nunca tenha tocado num barco da vida, isto é simplesíssimo. E o barco de casa porque estamos em Portugal, porque é nosso, porque isto é lindo. Infelizmente, o sonho do Alqueva continua a existir, mas não passa disso num sonho ainda. Todas as estruturas hoteleiras pensadas para aqui, todos os projetos que foram falados, vários grupos económicos, tinham projetos destinados aqui para esta zona. Foi tudo por água abaixo, infelizmente. Por água abaixo, foi um megaprojeto turístico avaliado em cerca de mil milhões de euros. Nas margens do Alqueva, esse investimento era o único do setor do turismo, classificado como projeto de potencial interesse nacional. Eu penso que veio atrasar um bocadinho, eventualmente a expansão da região do Alqueva enquanto destino turístico, mas está lá e, portanto, certamente que o trabalho será mais árduo nos próximos tempos, mas os resultados vão aparecer. Do grande projeto, nem uma pedra foi lançada. A morte à nascença dificultou a vida às empresas de menor dimensão. À Marina, valeu-lhe a previdência. O plano de negócios foi todo ele montado, tanto quanto possível, na não dependência de outros projetos. Outros projetos que aparecessem no Alqueva, e que eram expectáveis que aparecessem, de muito maiores dimensões até, seriam contributos, seriam mais um ponto de interesse, e, acima de tudo, podiam-nos garantir a correta, adequada promoção externa para empresas com uma dimensão que não a nossa. Os olhos, os caiaques! Uma empresa com a nossa dimensão, custa muito estar lá fora, promover o produto, promover, acima de tudo, o destino. O revés nos planos para o Alqueva travou o ritmo do negócio e adiou a construção da unidade hoteleira pensada para a Marina. Os barcos conseguem manter o projeto à tona, apesar da crise que fez cair a procura dos turistas nacionais. Conseguimos, o ano passado, apesar da crise, ter mais clientes, mas o tempo médio de permanência diminuiu. Enquanto que o estrangeiro é muito estável, vem sempre acima de uma semana de tempo de permanência. E é graças ao mercado estrangeiro que o turismo em Portugal continua a ser a principal atividade exportadora do país e dos poucos setores, ainda em crescimento. Em 2012, o turismo gerou mais de 8.600 milhões de euros de receitas, foi responsável por 13% das exportações, contribuiu 8% para o emprego e 9% para a criação de riqueza nacional. Pouco do país é mais competitivo que o turismo. E não somos nós a dizê-lo. São as afirmações e são as análises que vêm de fora. Nós somos o 20º destino mais competitivo do mundo. Nós somos uma superpotência mundial ao nível do turismo. Estamos a crescer, mesmo com as dificuldades da procura interna, mesmo com as dificuldades de um grande mercado, que é aqui ao lado, que é o espanhol, só estes dois valem 40% da procura, mesmo com 40% da procura a baixar, os outros 60% cresceram tanto que vieram com matar a baixa destes 40%. Dormimos aqui hoje, hoje ficamos aqui. A queda do mercado interno e do mercado espanhol não passou despercebida. A resposta foi encontrada na captação de novos públicos, como o brasileiro, o russo, o americano e o oriental. Isto, sem esquecer, os mercados tradicionais, como o inglês, o francês e o alemão.